Vamos lá por isto a andar! Onde é que está a Applejack? Como é que nós vamos fazer a digressão se não temos o autocarro que ela disse que arranjava? Eu disse que arranjava um autocarro para a digressão! Não é lindo? Ah, acho que precisa de uns arranjos! Onde está? À beira de uma montanha que vamos ter de subir Já! O tempo a passar só com milagre vamos conseguir Ei, ei! Não faz mal! Vamos lá pensar! Trabalhamos juntas! Trocamos ideias! E tudo irá resultar! Vamos lá por isto a andar! Ligar as luzes! Iluminar! Os nossos sonhos são como o sol! Sempre a brilhar! Vamos lá por isto a andar! Só tens a nossa oportunidade! Vamos com cuidado! Vai com a verdade! Trabalha no duro! O pouco de suor! Vamos mais longe de suor com o amor! Somos uma equipa! Uma equipa número um! E temos um sonho! Testeira sonho! Arregaça as mangas! Toca a trabalhar! Vamos lá por isto a andar! Vamos lá por isto a andar! Vamos lá por isto a andar! Ligar as luzes! Iluminar! Ligar as luzes! O que é isso?